Eu acho que é fundamentalmente nós pomos paixão naquilo que fazemos, nós gostamos do que fazemos, acreditamos no que estamos a fazer e isso é muito motivador, é envolvente, arrasta as pessoas e faz com que a cada momento apareça gente que diz, eu lembrei-me disto, talvez, olha, não conseguem lá isto, portanto me faz usar este medicamento, por exemplo, ou este, e se nós mudássemos o ambulatório daqui e o puséssemos no outro lado, assim este tipo de abordagens informais e que enquadradas numa estratégia planeada há seis anos, tem garantido toda esta ambulância. Do ponto de vista, digamos, estrutural, o fundamental foi, de facto, a possibilidade de conseguirmos implementar um sistema de recolha, tratamento e controle da informação que é ímpar em Portugal e creio mesmo que na maior parte dos hospitais europeus não existe igual e que nos dá uma capacidade de gestão que é inigualável. Isso talvez tenha sido, do ponto de vista técnico, o aspecto mais importante. Obrigado. 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 Obrigado.